Vamos abrindo a ação. Podemos começar? Talita, eu pensei dois começos para a gente. Dá para você começar, você abre, ao invés de eu abrir, ou senão eu abro, como sempre. Ah, eu acho que você sempre manda, Chico. Não, porque assim, claro que o canal é meu, mas o espaço é nosso. Sim, eu sinto, eu gosto de ter esse lugar. Ah, mas eu acho que você abrir é o que as pessoas gostam e esperam, assim, de verdade, né? É a tua letra. Eu, ué, Chico, não. Esse lugar, assim, eu acho que precisa. Precisa? Ah, eu sinto, assim, né? É o teu canal, é importante as pessoas te verem, assim. Legal. Eu sou coadjuvante ali. Então, vamos abrir. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um capítulo do Aprendendo com as Montanhas. Talita Mazepa e Chico Abelha. Nós já decidimos, né, Talita, que o nome da série vai ser Aprendendo com as Montanhas. Provavelmente, a partir desse vídeo, já tem uma playlist que você pode ir lá, esse vai ser o terceiro, né? E a gente, eu acatei quando a Talita propôs que falássemos sobre o ter e o ser, ou o ser e o ter, não sei qual vem primeiro. E aí, eu já quero dar meu palpite, porque eu já quero entrar, já falando que, e assim, nós, a gente, como sempre, não combinamos nada, né? E a Talita, até agora, ela estava vindo de máscara, ela não sabe que eu vim de barba e faltando um dente. Então, eu quero falar do ter uma imagem, da importância de ter uma imagem. Eu não quero ter essa imagem, eu quero ser o Chico Abelha, para que vocês possam me perceber na minha totalidade, né? E não quero representar nada para vocês, né? E aí, eu quero agora passar a bola para a Talita, falar se cabe essa minha observação, de ter uma imagem ou ser aquilo que eu sou mesmo, né? E a gente pode abrir. Pode. A observação é que eu vi mesmo, eu falei, eu acho que o Chico tinha um dente ali. Eu achei, eu estava me questionando, eu falei, sabe o Chico tinha um dente ali? Mas eu não julguei feio, bonito, nada. Eu falei, ele não tinha um dente ali? Eu tinha um postiço lá, que ele estava caindo, agora eu fiz um implante da base, e daqui seis meses eu vou ter um dente de verdade, de verdade não, um outro, né? Um parêntese a parte, falaram assim, que a gente pensa que plano de saúde é caro, é que a gente não viu o plano odontológico, como é que funciona, né, na vida. Não é barato, não. Não é barato, não. É, cada dentinho é valioso. É, eu tive que fazer uma opção, viu, Talita? Porque assim, eu me identifico muito com o pessoal da Roça, e o pessoal da Roça, eles não estão nem aí, eles são desdentados mesmo, né? Então eu me sinto muito à vontade com eles. Mas, quando eu vou em outros ambientes um pouco mais exigentes, né, aí já fica mais complicado, né? Hum, será que eu vou mostrar ou não vou mostrar? E é engraçado que é bem isso, a gente pode pegar o gancho daí, né, Chico? Como a gente se sente nos ambientes, né? Porque o ambiente, eu acho que provoca o nosso desconforto, né? É legal, porque é isso que a gente sente na Roça, né? Na Roça a gente sente uma possibilidade de ser mais a gente mesmo. Parece mesmo que não importa se eu tô de chinelo, ou se eu tô de tênis, ou se eu tô de sapato, ou se eu tô, né, no meu caso, de saia, ou de social. A gente consegue, do jeito que a gente tava dentro de casa, às vezes a gente sair pra rua e ir na padaria comprar uma coisa e não vai acontecer nada. Ninguém vai ficar te olhando de cima a baixo e falando, nossa, você veio assim no centro, né? Então, isso que você falou, puxa, aqui eu posso tá sem um dente. Isso é muito valioso, assim, eu posso tá sem me sentir julgado, né? O plus a mais é o dia que a gente puder estar, saber que a gente tá sendo julgado e ainda falar pra si mesmo, tá tudo bem, né? Sim. Que esse eu acho que é o lugar... Tudo bem, o julgamento é do outro. É do outro. Não é meu, não chega em mim. Isso não vai interferir em quem eu sou. E isso é difícil porque a gente já nasceu condicionado a olhar pra fora só, né? Tem um lugar do comportamento social que a gente precisa aprender, né? Nossos pais desde criança passa, não pode falar isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, né? O primeiro comportamento social a gente tem nas visitas, né? Ah, é? As visitas é o nosso primeiro teste, assim, a gente muda, né? Todo mundo vira robozinho. Muda a roupa, né? Chega a visita em casa, você tem que trocar de roupa, você vai visitar alguém, é uma outra roupa, uma festinha, tem a roupa da festinha. Você começa a ter uma, assim... Quando você vai pro colégio, eu acho que a gente vai pra um lugar mais cruel dessa vida social, né? Eu me senti um boneco, Thalita, juro por Deus, eu me senti um bonequinho na mão da minha mãe, ela enfeitando todo e eu falando, que hora que eu vou poder desfazer de tudo isso? É o parecer, né? A gente precisa sempre parecer algo. Tem um lugar, assim, essas questões que a gente vai entrando, elas têm sempre, assim, formas diferentes de olhar. Então, isso significa que não é algo totalmente certo ou totalmente errado. É simplesmente a gente ter consciência pra que utilizar isso, né? Isso tá a serviço do que na nossa vida? Que eu acho que a maior dificuldade que a gente tem nas coisas é entender pra que que isso tá a serviço, pra que que isso tá respondendo, né? Então, por exemplo, ah, legal, eu quero aparentar algo, né? Isso ao mesmo tempo que nos descaracteriza do que a gente tava sendo até ali, né? Ou seja, de como a gente tava se vestindo, tem uma conotação de mostrar o nosso melhor. Então, eu não quero que comece me julgando por ali, eu já vou... O melhor segundo o critério de quem, né? O melhor, assim, no físico, por assim dizer, né? Então, eu tô mostrando a minha melhor aparência, né? A minha melhor aparência. Então, eu tô me vestindo, né? Da minha melhor forma pra estar aqui, né? Então, eu tô tentando me esforçar pra estar nessa presença como uma pessoa quando vai na missa ou vai num casamento. Então, eu me visto diferente, de certa forma, querendo honrar aquele lugar, né? Mostrar que eu venho com a minha melhor veste, né? Só que, claro, se a veste externa não corrobora com o lugar interno que esteja nessa mesma sintonia, ela é mais aquilo que a gente... Pesada pra gente. Mais pesada. Que é o que a gente aprende muito na adolescência. Na adolescência, assim, a gente começa... Nós temos os nossos grupos, os nossos lugares, as nossas escolhas. Mas acontece que essa aceitação, ela passa por umas provações diferentes, né? Os nossos amigos, assim, é a moda, a gente começa... Que nem a gente, assim, conversa, né? Uma calça jeans é sempre uma calça jeans. Um copo é um copo, né? Assim, mas a marca, ela atribui um valor às coisas que também fazem parte, hoje, de uma aceitação social. Então, o que a gente tem, ele faz parte dessa aceitação mais fácil ou mais devagar, né? Então, a gente carrega muito isso na cidade. Puxa, se eu tô vestido de tal forma, com tal marca, Eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa isso, Y, X, Z, né? Se eu tô mais simples, às vezes, não, né? Às vezes, eu sou... Eu levo um preconceito pelas minhas vestes, um preconceito pela minha forma de falar. E aí, onde a gente, assim, perde as coisas mais simples de conhecer uma pessoa, né? Porque a gente já julgou, já estabeleceu um padrão lá. Então, essa pessoa não tá tendo esse padrão, ela é assim ou assado? A gente tá sempre colocando as pessoas num lugar de julgamento. Sabe aquilo, a primeira impressão é que fica? Você não pode errar na primeira impressão? Então, daí você já vai com a veste, as falas, você escolhe. E se a gente quer ser um ser humano autêntico, a primeira impressão é olha no olho do outro. Vê como você se sente com a fala do outro. É no olho e não no entorno, né? No entorno. No entorno deixa acontecer, né? Porque se você não dá a chance da pessoa... Você sempre faz a pessoa passar pra uma aprovação pra estar contigo. Aquela de... A medida de alto a baixo, né? É. E, ao mesmo tempo, tem ambientes, né? Que nem numa entrevista de emprego. Se a pessoa não vai no mínimo, assim, adequado, você fala, ela não vai levar sério esse emprego. Né? Assim, a primeira impressão que passa é... Não vou... Não tá... Não tá sendo sério. Você vê de chinelo de bermuda e fala, meu, e do dia a dia, né? Então, às vezes, assim, elas têm esses comportamentos na sociedade. Na roça, a gente se sente mais tranquilo porque parece que a gente tem uma permissão maior. Né? Fica mais esquisito você tá de social na roça. Parece que não combina. Fica quase ridículo. Você sabe que é uma pessoa que tá vindo de fora pra fazer um trabalho específico. Porque ela parece que errou a roupa, né? Quando ela para de social aqui. Até em São Francisco. Você sabe que alguém que tá fazendo uma reunião XYZ, né? Você sempre associa com uma coisa muito diferente, né? E eu acho que isso é bacana do campo. Porque que o campo traz pra gente uma calça jeans, traz pra gente uma camiseta mais simples, uma boda, galocha. Que é o trabalho manual, né? Exato. É o trabalho manual. Acho que quando você vai fazer um trabalho manual, você não vai usar uma roupa chique e vai estragar, vai sujar, né? E a gente se sente à vontade, né? Com essa roupa mais assim, que não exige da gente algo diferente do que a gente aprender a usar nossas mãos, aprender a fazer nossas coisas, né? Como a gente é, né? Você tá falando isso e eu tô lembrando ontem quando eu tava lá, eu ia regar minha horta e eu tava com uma roupa que é a roupa que eu durmo, né? Aí eu falo, não, não vou sujar essa roupa. Mas eu me senti muito à vontade, né? E aí eu lembro, de alguma maneira eu lembrei isso que você tá falando, né? Como que eu fui procurando ao longo da minha vida esses ambientes mais naturais, mais perto da natureza, porque nesses ambientes eu posso ser eu mesmo, né? Como eu nunca me encaixei em muitos outros lugares, né? Em alguns grupos que a escola me solicitava, a igreja me solicitava e mesmo a família, né? Então, na natureza, eu podia dar margem a tudo aquilo que tava reprimido dentro de mim, né? E aí eu pergunto pra você, Thalita, por que que você colocou esse tema, né? Por que que esse tema surgiu, o ser e ter? É que eu acho que a gente fica na vida muito nessa reflexão, assim. Não é ser versus ter, né? Que eu acho que... Não, eu tô perguntando pra você. Pra mim, sim. Você tá vivendo o momento inteiro, o ser? Ah, sempre, né? Sempre, eu acho assim, até como filósofa, a maior busca, ela permeia muito o ser, né? Porque conhece-te a ti mesmo, né? O filósofo, a palavra em si... Então é interna essa questão pra você. Ele ama a sabedoria, né? Mas ele ama porque, que nem Platão coloca, a gente ama muitas vezes o que nos falta, o que a gente sabe que pode estar em nós, mas a gente ainda não reconhece. Então, por isso que o filósofo, ele ama a sabedoria, mas ele não é sábio, né? Ele não se põe nesse patamar, né? Mas, assim, o ser, ele é o que nos permite realmente a gente olhar pra vida e falar assim, nossa, independente do lugar que eu tô, porque eu acho que, assim, quando a gente começou falando das mudanças, do papel das mudanças na nossa vida, é de certa forma pra que a gente também consiga se reconhecer pra além dessas mudanças. Ah, se eu moro na cidade, moro na roça, se eu sou, eu vou viver o melhor da cidade e o melhor da roça, né? Se eu sou, se eu só tô em busca de ter paz, ter isso, ter aquilo, não importa onde você tá. Isso normalmente não vai acontecer, assim, de uma forma, assim, tranquila. Vai exigir, assim, toda uma busca pra acontecer. Então, o primeiro lugar que a gente busca na vida é o sou, mas o que a vida nos condicionou? A ter, né? Então, a gente, assim, sempre olha o que a gente tem, o que a gente busca ter, né? Então, tem que ter conhecimento, tem que ter coisas, tem que ter, 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 né? E muitas vezes a gente não se perguntou o que é ser, o que é ser, né? É só a gente olhar no colégio, assim, o que a gente foi condicionado na nossa educação, né? A gente foi condicionado a ter coisas, é ter, lá no Paraná fala penal, né? É estojo, estojo. Penal? Penal, estojo de lápis e penal. Eu, às vezes, eu esqueço, né? Mas é o estojo de lápis. Ah, porque guardava as penas, que era com o que a gente escrevia. Eu não sei se é de pena ou se é de pêncio, né? Não, de pena. Ah, porque guardava as penas, que era com o que a gente escrevia. Eu não sei se é de pena ou se é de pêncio. Lógico que tem que ser. Eu não sei de onde veio, assim. Mas, assim, se você ver, desde criança a gente precisava ter a mochila do ano. Deus o livre repetir a mochila, repetir o estojo. Porque existia um negócio do ter, né? A gente precisa ter, mostrar que a gente tem coisas, né? No colégio... E aí não basta ter, tem que mostrar que tem. Tem que mostrar que tem, né? Você tem pra mostrar. Você não tem porque você precisa. Muitas vezes a gente tem pra mostrar, né? E esses cuidados que a gente vai olhando, o que que tá dentro de nós, né? O que a gente falava? Pra não consumir a roça, a gente tem que parar de olhar o ter de uma maneira impulsiva, de uma maneira inconsciente, né? Aprender a ter as coisas suficientes é uma arte na vida. O que que é suficiente pra mim? A justa medida, né? A justa medida pra cada um, que não é a mesma. Os itens que você precisa ter pra sua vida, os itens que eu preciso ter pra minha vida, eles fazem sentido pra mim. Pois é, porque tudo que é em excesso vai se tornar um peso a mais que vai impedir de você ter a energia ou até o olhar praquilo que você realmente precisa, né? Porque você tá carregando, você tá gastando energia aqui, então você tá investindo aqui. E a frente? Você fica muito ligado... Aqui, sabe? O burro, olha pra baixo. Desculpa os burros aí, os animais. Mas você vai olhando pra baixo. Sim. Agora, quando você tá mais leve, você olha pra frente, não é não? Tem, tem também isso. Por isso que o ter e o ser, eu acho que assim, eles entram quando a gente fala de uma vida no campo, assim, volta essas questões essenciais, né? Porque o que que eu quero ter, o que que eu preciso ter, né? E não é um preciso ter, ah, o que que o outro tem que eu tenho que ter. Não, o que que eu preciso pra minha vida mesmo? O que que eu acho que faz falta? Porque aí a gente, às vezes, assim, tem muito... E normalmente o ser humano vai pro outro excesso, tem que ter pouco, né? Então, não. O que que é suficiente pra mim? Onde eu me sinto bem? Então, como que a gente faz pra chegar nesse... Vai experimentando, né, Chico? Eu acho que primeiro, assim, é reconhecer, assim, o valor das coisas que a gente tem na nossa vida. E se a gente tem buscado ter mais ou ser mais. Eu acho que esse é um lugar. Então, ter reconhecimento. Então, eu tenho profissão pra exercer o que realmente eu acredito que seja um trabalho que esteja na minha alma ou pra ter, né? No teu caso, que é youtuber, né? Ou pra ter mais curtidas, ter mais comentários, ter mais isso, ter mais aquilo. Pra que que eu tô... O que que motiva a minha ação? Sim, isso é uma questão. Não, eu sempre tô pensando nisso também. Por que que eu tô fazendo? Tô fazendo pra ter mais visualização ou porque aquilo atende uma necessidade interna minha que alimenta a minha alma, que alimenta o meu ser, né? Porque aí você vai estar sempre realizado a partir do ser, né? Se a gente tá realizado a partir do ter, a gente se torna escravo do que fora estão nos dizendo. Então, se as pessoas assim, Chico, isso eu não gostei, isso eu gostei. Você vai sempre ali, né? Se adequando a isso. Adequando a isso. Você vai pro molde externo. Vamos falar uma coisa, porque justamente essas nossas conversas, elas alimentam a mim, principalmente. E eu sei que pra muitas outras pessoas é importante. Mas é um dos vídeos, é um tipo de assunto que as pessoas saem do canal porque quando elas veem que tem. Porque não é a maioria. É isso que eu fiquei com medo, assim. Quando a gente começou... Mas vamos falar sobre isso. A Patalita, inclusive, ela comentou isso. Eu falei assim, não. Eu tenho que fazer o que é importante pra mim. Porque se eu for ficar atendendo o desejo do outro, eu tô perdido. Quem vou ser eu quando eu ficar atendendo o desejo de 50 mil? Eu acho que isso é o mais importante. Eu vou me espacelar. Quem eu vou ser eu se eu paro de ser, né? Eu vou ficar doente. Eu tenho certeza. Não, a gente se perde, né? Assim, se você olhar os artistas, assim, os artistas que mais escalam, né? Ou seja, que vão atingindo território nacional, depois internacional. Muitos deles relatam depois históricos de depressão grave. O vazio que acontece quando eles não tem. O vazio e a depressão e a solidão. É. Porque acaba que você começa a ir pra um lugar onde você se diz, porque você vai pra isso, muitas vezes, não só pelo desejo de fama, mas pelo amor ao que você sabe que você tem capacidade de fazer. Mas aí é tanto o fora falando, tem que ser assim. Agora eu quero que você mostre isso. Agora eu quero que você mostre aquilo. Que esse é um pouquinho do perigo da gente encarar a internet, encarar as mídias sociais nesse lugar do ter e não do ser, né? Não perder. Eu vi até um relato de uma mãe esses dias que tirou a filha, a filha assim, não sei, gerou uma polêmica. Sempre vira polêmica essas coisas, né? E aí... A polêmica é mais visualização. É, exato. Mas no caso dela, ela tinha tirado a filha das redes sociais, né? Ela falou, não, eu não quero que minha filha seja tiktok. Parece que é uma menina que já tinha bastante seguidores e tal. E claro, eu acho que não nos cabe julgar o que ela fez, porque a gente não sabe a realidade de lá, mas ela convida uma reflexão, né? Que valores eu quero ensinar, ou como eu posso ensinar isso de outra forma, o que eu quero. O adolescente, muitas vezes, ele ainda não se reconhece no ser, né? Por quê? A gente tem, voltando lá na linha da educação, né? A gente, às vezes, valoriza na criança sem ela aprender e tirar nota. A gente valoriza que ela tire nota. Então, a gente, ah, meu filho é inteligente porque ele tirou 10. Meu filho não é inteligente porque, de repente, você vê ele no almoço tendo uma sacada, falando uma coisinha bonitinha, né? Você vendo ele ter um ato bondoso com alguém. A gente não valoriza, às vezes, na criança ela ser generosa. De repente, assim, a criança saiu de casa e foi ajudar a avó, assim, foi ajudar a avó com as compras, né? Ajudou um bichinho na rua. A gente não valoriza, assim, o lado genuíno de um ser humano. A gente valoriza que escreveu o nome, que tirou 10, que decorou tudo, né? Então, ele tem um conhecimento que ele decorou, mas ele não trabalhou aquele conhecimento nele. Quantas coisas a gente já não esqueceu, ou na sequência, ou ao longo da vida. E a gente se esforçou um monte pra aprender e passar, né? A gente se esforçou pra aprender e pra passar, mas a gente não soube o que fazer com aquilo. Não serviam na nossa vida, né? Foi um ter, acumulou um monte de coisa na nossa cabeça, mas não virou sabedoria. Porque a gente não experienciou, o nosso ser não reconheceu aquilo. Logo, ele não realizou a gente profundamente. Por isso que esse papel, esse caminho entre o ter e o ser, assim, são coisas pra gente começar a olhar e ir abrindo. Sem gerar complexidade, assim, porque eu acho que... Sabe, Chico? Quando eu escolhi falar isso daqui, no canal teu, eu sabia que eu tava falando de A a Z de pessoas, né? E eu acredito que o conhecimento, ele não é uma coisa, assim, elitizada. Ele não é uma coisa intelectual, sem vida, né? Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de falar de A a Z e as pessoas sentirem que é pra todos, né? Conhecimento é algo mais democrático, né? Mais vivencial. E, ao mesmo tempo, assim, de ser democrático, de ser mais vivencial, eu acho que foi de um lugar, assim... Falei, nossa, as pessoas gostam de um tema que eu gosto também, que é o da roça, assim, né? Não foi intencional, ah, vou levar numa palestra no TED, né? Eu quero conversar com as pessoas com essa simplicidade que o Chico conversa, assim. É, mas eu acho que a gente ainda tá muito sofisticado, né, Thalita? Nossa! O que que você acha? Ah, eu acho que... Você tá fazendo uma tentativa, né? A gente tá... Mas eu acho que as pessoas, assim... Eu acho que quando a gente começa a trazer pros exemplos do dia a dia... Então... É onde a gente se encontra com todo mundo, né? Claro, claro. Porque a vida, a gente... A vida de todo mundo, né, é aquilo. A gente vai passar na vida pelo amor, pela doença e pela morte. E não interessa os títulos que você teve, não interessa as experiências. Ah, eu visitei tais lugares no mundo, eu tenho tal amplitude. Eu acho que, assim, existem coisas muito incomuns que fazem parte da vida humana. E aí tem muita sabedoria. Então, você não sei se quer contar agora, você teve uma experiência recente agora da roupa que você tava vestindo e de como você se comportava em um determinado ambiente, né? Que você percebeu que você tava tensa. Quer falar dessa? Pode ser. Você precisa dar nomes aos bons. Não, a gente não dá. Não, é engraçado porque a gente se condiciona internamente. Às vezes, como eu tenho trabalhado muito em cima de mim mesma, então a gente se observa, né? Normalmente, como a gente tá muito nosso olhar pra fora, né? Porque o que acontece com o olhar do ter? O olhar do ter, de se encaixar numa sociedade. E, às vezes, até quando a pessoa vem na roça, a gente vê que ela tenta se encaixar, né? E fala, não seja você. Ah, mas se eu sou eu, a pessoa vai me chamar de estrangeiro. Às vezes, quando eu falo, tá bom. Eu vou continuar sendo eu. A gente não pode perder essa liberdade de ser. Mas, mesmo assim, eu tava correlatando pro Chico que eu tava numa reunião e eu me senti pressionada por mim mesma de mostrar algo a mais, porque eu achei que eu não tinha nível pra estar. Você achava que era esperado... Era algo... Exato. Eu tinha que me igualar porque eu tava inferior. E eu falei, nossa, quando eu vou nessa reunião eu sou tensa. Eu não sou eu mesma. E por que que eu faço isso, né? Por que que a gente se porta de uma maneira de achar que o outro vai nos julgar, então eu tenho que me mostrar diferente, eu tenho que me igualar. E isso não liberta ninguém, porque até eu aprendo isso em desenvolvimento humano, a gente pode, por exemplo, numa empresa e a gente pode aplicar isso na vida, assim, dentro de casa, nos relacionamentos. A gente acaba levando as relações, às vezes, pra cultura de preso e predador, né? Às vezes a gente cria essas relações, né? Que é um exercício final de ano. A gente sabe que tem aquelas tias julgadoras da sua vida, então você já fica com medo... Os encontros familiares? Os encontros familiares, assim, né? Então você já fica com medo do julgamento e tem... A pessoa tá... É... Não tá indo pra um bom caminho. Tá solteira ainda? Eu tô solteira. É o seu caso. É o meu caso. Eu já nem, né? Moro longe. Mas, assim... Por isso que você veio pra São Francisco, então... Não. Mas, assim... A gente sabe que existe esse lugar, assim... A gente não gosta de ser julgado, mas a gente julga. Né? E a gente se julga. Nesse caso, se as pessoas estavam me julgando ou não, nem se mostrou nesse nível. Mas eu me julguei. Uhum. Eu me exigi. Porque eu falei, não, se eu não for assim... Ó, dentro, né? Nada pra fora. As pessoas vão me considerar menos. E eu falei, quanto a gente não faz isso no dia a dia de forma inconsciente, né? Automática, né? Exato. E a gente, então, não dá a oportunidade das pessoas nos conhecerem com medo do que elas vão achar de nós. Porque a gente fica projetando aquilo que a gente acha que elas esperam da gente, né? Exato. Porque a gente criou um conceito de como deve ser. E aí é onde a gente perde, assim, os vínculos verdadeiros. É muito difícil a gente ter vínculo verdadeiro com imagens. Claro. A gente não sente a vida no outro, né? Eu não tenho como sentir a vida no outro se eu vou esperar ser aceita, né? Que nem eu... Porque se você faz isso, você vai esperar que o outro também faça. Exato. Você vai ficar duas imagens se relacionando. Exato. Por isso que relacionamento, assim, né? Ele vai mudando à medida que você se aproxima do outro. Porque o outro real, ele tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. O outro real tem seus sonhos, tem suas aspirações. E, às vezes, a gente usa um termo com as pessoas que é, ah, não, eu consegui endireitar ele. O que é endireitar o outro? Dentro do seu conceito. Então, no seu conceito, a pessoa tá torta. Então, eu endireitei ela, assim. E, na realidade, às vezes, a gente tira a pessoa do ser dela. Ao invés de ajudar ela, assim, vamos lá, puxa, dentro do meu conceito isso não é muito legal. Mas deixa eu entender porque que pra pessoa isso é legal, né? A gente não vai por aí, né? A gente vai no tem que ser assim, né? Então, o ser nosso e o ter, ó, tem que ser assim, né? E aí, tem que ser assim. A pessoa vai ter que ser assado, ela vai ter que fazer tais coisas, porque se ela não fizer tais coisas, ela tá errada, né? Dentro do meu crivo de vida. E isso tem empobrecido muito as relações e os vínculos, né? Então, como é que a gente vai ter um vínculo com outro ser se o nosso ser não pode se expressar? A gente não permite. No caso, o que eu tava contando pro Chico, eu não permiti o meu ser se expressar por medo de, quem sabe, ele não ser aceito. Então, é isso aí. Eu acho que esse é o medo principal, né? Exato. Nas relações, de não ser aceito, não é isso? Como a gente é. É. Aí a gente começa a criar essas relações, por exemplo... Aí não vai ser aceito mesmo. Não vai. Exato. É um paradoxo, mas é verdade, assim. É um paradoxo, uma armadilha que a gente cai direto, né? É uma armadilha. Às vezes, assim, por exemplo, a pessoa... Às vezes eu vejo até acontecer aqui em São Francisco, às vezes, assim, a pessoa se acha muito simples, ela acha que quem é da cidade tem mais conhecimento. Então, começa uma relação com preconceitos, né? De um pra cima, um pra baixo, um pensa assim, pensa assim. Não, você vai pensar diferente porque você tem outra vivência, mas isso não é melhor nem pior. Isso não faz mais bem pra um, não faz mais bem pra outro. Se a gente mostra quem a gente é, porque independente do que a gente tem de conhecimento, independente do que a gente tem de experiências, amor é um sentimento comum. Amor é um sentimento que não vence no tempo. Ele é fora do tempo. É atemporal que se fala, né? Ou seja, lá o grego antigo, né? O índio, né? Raiz da nossa América, ele buscava amor tanto quanto a gente busca. Ele buscava o sentido da vida tanto quanto a gente busca. Se esquecer a gente não deve esquecer que o outro que tá diante da gente é um igual, né? E a gente às vezes se coloca como menos ou como mais e aí que começa a bagunça, né? E é nas coisas mais simples. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua, eu não sei, às vezes a gente julga ou às vezes a gente fica com pena ou às vezes a gente quer ignorar porque a gente não sabe lidar. Mas a gente nunca olha como igual. Assim, eu tô generalizando. Mas será que a gente consegue olhar como um ser igual que tá na sua experiência? Então, acho que é esse que é o sentido da palavra compaixão. Porque você consegue sentir a dor do outro porque você é igual a ele, né? E a compaixão é isso, né? De você se compadecer e poder fazer. Aí você sabe o que você tem que fazer, né? Ou deixar de fazer, às vezes. Ou deixar de fazer. Às vezes, eu acho que o primeiro lugar gentil na vida, assim, com qualquer pessoa que a gente encontre numa situação assim, é tirar o julgamento. Porque até o julgamento chega. A gente não fala que a oração chega, né? As nossas palavras, os nossos pensamentos. É que como a gente só olha para as vestes, a gente olha que o que a gente tá pensando não chega, né? Mas ele chega talvez até com mais força, né? Ou a gente nunca viu, assim, por exemplo, você tá andando na cidade. Aí é coisa mais de cidade, que a gente tá andando e de repente a gente olha pra cima alguém tava nos olhando mesmo, né? É como se fosse uma forma, né? Uma forma mental. Porque a gente fala assim, ah, existe forma mental? Se a gente chama o ambiente de ambiente pesado, por que a gente fala que o ambiente tá pesado? Aonde vem esse peso? Aonde vem esse peso, né? Então, assim, a gente sabe que existe uma espécie de vida nas palavras, né? Existe uma espécie de vida nas coisas que a gente pensa, nas intenções. A Buda não falava somos e seremos tudo aquilo que pensamos, né? É, a gente vai transformando em hábito e esse hábito vai transformando em temperamento. É, e se aquilo tá dentro da gente, ele já é uma sementinha, né? Ele é uma sementinha da nossa vida, assim. Os nossos próprios pensamentos a gente, às vezes, não cuida com devido zelo. A gente cuida de uma propriedade física, mas a gente não cuida dos nossos pensamentos. Pô, isso aí é importante. Com esse mesmo critério, né? Então, às vezes, as nossas opiniões na internet, assim, elas são tão impulsivas e quase cruéis. E a gente não percebe a força disso, porque como não tá tangível, a gente... Ah, mas eu não dei um soco na pessoa. Mas você deu com as palavras. Você foi agressivo igual... E teve um menino agora que parece que se suicidou por causa de... Essa semana, né? Essa semana, é. Por causa de opinião sobre a conduta dele, né? E a força que tem as opiniões. Quando a gente ainda não se reconhece muito no ser... E mesmo se trabalhando, né, Chico? Eu me considero uma pessoa me trabalhando. Eu percebi o quanto eu ainda reajo, né? Assim, falei, não, peraí, eu tenho que ir de tal jeito, eu tenho que falar tais coisas, porque eu tô num ambiente que vão me julgar assim, né? Então, assim, naturalmente, a gente se condiciona. E eu acho que, muitas vezes, essas diferenças que a gente encontra entre pessoas nascidas e criadas na roça, e pessoas que vieram morar, é esse preconceito raiz que a gente encontra, né? É, mas isso aí, eu acho... Isso tá igual pra cidade, a roça tá igualzinho, né? Exato! E quando a pessoa vai pra cidade, ela enfrenta o mesmo preconceito. Ah, a roça é mais isso, é mais aquilo, né? Então, assim, o ser humano, assim, a gente coloca as pessoas num lugar em que a gente não gostaria de ocupar. Você percebeu? Muitas vezes, assim, ao invés de se preocupar e ocupar um bom lugar no coração das pessoas, a gente põe as pessoas em lugares, assim, em situações, em julgamentos que a gente jamais gostaria de vivenciá-los. Então, por que que a gente faz? Invertesse, né? Exato! Exato! E aí, eu acho que assim, quando a gente tá... como a gente tá promovendo reflexões nas montanhas, talvez por a gente não sentir isso da natureza, a natureza não nos julga, ela nos aceita como a gente é. Ah, esse é bom! Com dente ou sem dente, isso que você falou, e a gente sente essa não pressão, né? Um cachorrinho, a gente pode ter brigado com ele do outro dia, ele vem cheio de amor pra você, né? Pois é, esse é que é bonito nos bichos, né? Ele vem com isso, você vê a montanha, assim, você tá lá, de qualquer forma ela continua sendo. A natureza continua sendo e te mostrando o valor do ser, né? Um ter natural, né? E um ser mesmo, né? Então, como a gente não se sente julgado, como a gente se sente que a gente pode fazer parte, né? E eu acho que até quando a terra suja a nossa roupa, ela meio que se mescla com a gente, né? Meio que mostrando essa... Lembra que a gente também é terra, né? E a gente tá junto, a gente lembra que a gente tá participando desse ambiente, a gente se sente parte do ambiente. Na cidade a gente muitas vezes não consegue se sentir parte do ambiente, como a gente se sente num ambiente assim, né? Ah, isso é bem meu caso mesmo. A gente se sente mais parte. Você falou de uma coisa da natureza não julga, eu lembrei, na Bíblia tem... Não sei se vou falar certo, porque eu não tenho memória fotográfica. Olhar os lírios do campo, eles não testem nem fiam, eles apenas são. Não sei se é isso que tá escrito lá, mas acho que o sentido é esse, né? Eles apenas existem ali, eles apenas são, né? E a gente pode, assim, apreciar, né? Assim, às vezes, melhor até do que... Sabe que às vezes eu tenho um conflito de tirar uma florzinha e botar num vaso, assim... Nem sempre, às vezes, tem flores que eu tiro e tem flores que não, porque parece, às vezes, assim, que é melhor deixá-la onde ela tá, sabe? E não trazer pra dentro da minha casa, assim, nesse sentido, assim, né? Esse lugar das coisas, a gente conversar com as coisas no lugar que elas estão, né? Conversar um pouquinho com a natureza, né? Deixar ela... Por exemplo, uma planta não tem vergonha de, no inverno, se despir inteira. Olha aqui, ó! Essa é boa, né? É, assim, ela é, né? Vou mostrar a planta pelada aqui, ó! Daqui a pouco... E ela tá linda, né? Tá linda, né? Tá nascendo uns brotinhos novos e tal... Mas ela não... Ela tá passando naturalmente pelo seu ciclo, né? O ser humano já ia travar, puxa, mas e ser um mudo de ciclo? Como eu serei? Eu não posso ser assim, eu tenho que ser assado? O primeiro é quem você é, né? Eu não posso ser assim, eu tenho que ser assado. É muito relativo, né? Quem você é, né? O que que você tá querendo expressar lá de dentro? Porque aí, na educação, já começa esse lugar. Além da gente valorizar que nota tira, pra considerar uma pessoa inteligente... Então, a gente não considera uma pessoa inteligente... O que que é uma pessoa inteligente? Um por aí, né? Porque inteligência, ela vem de saber, né? A gente trabalhar o que? O discernimento. O que que é discernimento? É saber escolher. Então, uma pessoa inteligente é uma pessoa que sabe fazer escolhas. E isso não quer dizer que o quanto eu tenho de conhecimento intelectual... É, ela vem de inteligere. Não, é inteligere. Tem que escolher entre... Inter e elegere, deve ser isso, né? Elegere entre alguns. Puxa, agora esse aí a gente pode depois procurar. É, deve ser. Tem isso bem. O atributo é... Boa, boa. Mas eu sei que a inteligência, ela vem dessa nossa capacidade de utilizar o discernimento. E discernimento é esse nosso lugar de fazer escolhas, né? Então, assim, quanto mais a gente consegue naturalmente escolher, né? Fazer essas escolhas na nossa vida, quanto mais a gente tá linkado... A nossa essência, naturalmente... Aí é natural as nossas escolhas serem assertivas pra nós, né? Mas às vezes a nossa escolha tá linkada à raiva, ao ressentimento, ao rancor... Contaminada, né? Ela tá extremamente contaminada. Então, eu vou fazer tal profissão pra mostrar pra ele que eu posso. Eu vou mostrar pra fulano que eu também tenho isso. Quando a gente vai pra esse lugar, as nossas escolhas, elas estão, assim, com uma energia que não é do nosso ser. Então, naturalmente, elas são escolhas que nos causam dor. Não tá causando dor ao outro. Mesmo que eu quero mostrar pro outro e tô escolhendo minha vida em cima do que eu quero mostrar pro outro... O outro, você não tá causando dor nenhuma. Ô, Thayrita, deixa eu falar uma coisa que eu acho que tem a ver com o que você tá falando da dor aí. Quando você percebeu naquela reunião que você tava tensa, né? É uma forma de sofrimento, é uma forma de dor. Com certeza. Que isso foi o sinal que você percebeu. Eu falo assim, mas por que que eu tô assim? E aí, talvez você tenha feito uma pesquisa aí nos seus pensamentos, né? O que que eu tô pensando agora que me causa esse constrangimento, né? Essa tensão. Essa necessidade de tensionar pra mostrar algo, né? Então, aí eu quero falar pras pessoas que o corpo, ele é uma ferramenta muito útil pra gente sacar quando que a gente tá fazendo alguma coisa muito contra a gente, né? Ele grita, né? Grita. E agora, pra gente escutar o corpo, a gente precisa silenciar um pouquinho as outras coisas e olhar pra ele, e assim, se você tiver desconfortável, aí você já começa a perguntar Por que que você tá com essa perna cruzada assim, Chico? Por que que você tá assim? Por que que você não relaxa e estende a perna desse jeito? Por que 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 tava te constrangendo a ficar com aquela perna cruzada, né? Exato. Porque eu gosto muito do corpo. E é importante, você falou que é olhar pra si, né? Olhar pro seu corpo, olhar pras suas emoções, olhar pros nossos pensamentos A gente não olha pra dentro, a gente olha pra fora, né? E claro, quando a gente tá num ambiente mais natural, esse olhar pra fora, ele convida que você volte Porque como você não tem se afastar, tudo bem, se olha um pouco, né? Mas é isso, ah, eu não gosto do meu peso, então não vou olhar Ah, então, aí eu me desconecto do meu corpo, por quê? Porque eu não gosto que meu corpo seja mais gordinho e as pessoas julgam e sempre julgaram e não sei o quê Então, desconecta Ai, minhas emoções, puxa, eu não sei lidar direito, então se eu começo a olhar demais eu me perco, né? Não vou olhar também Então a gente olha pra fora Mas se a gente traz pra dentro, nossa vida dá tantos sinais pra gente Se a gente tá indo no bom caminho Puxa, faz isso, faz essa viagem, aceita aquele convite, aceita essa mudança Mas a gente começa a brigar com esse nosso lado interno Ao invés de olhar, entender ele, né? A gente não olha, então a gente briga Então a primeira coisa, por exemplo, a pessoa, assim, começa a vir muito no campo As pessoas que vão fazer essa migração Eu vejo por mim, que aconteceu isso comigo e muitos relatos de muitos, né, Chico? Assim, nesse olhar, eu acho que a importância é do olhar aí Quando a gente tá numa época que a gente começa a vir pro campo E começa, ó, esses são os barulhos de São Francisco crescendo, né? É, tem uma maquita e tem um avião É, exatamente, essa maquita tem acompanhado muita gente, né? É, isso porque a gente tá no centro da cidade Porque se a gente estivesse na zona mais rural Estaria com roçadeira, assoprador de motosserra, picadeira Mas no centro parece que aqui é mais tranquilo do que na zona... Olha que doido, hein, gente? Anotem aí vocês que querem mudar pra zona rural Que talvez as concentrações urbanas vão tender a ser mais silenciosas do que a zona rural daqui pra frente Andam, andam, andam A coisa tá meio invertida aí E porque a gente é ruidoso, né? Assim, o ser humano faz muito barulho, né? Às vezes a gente não percebe quanto barulho a gente faz, né? A gente é muito barulhento, né? Então, e esse barulho que a gente precisa sossegar pra poder se reconectar com a nossa essência Ou seja, tudo bem, tá a maquita e tal, mas por exemplo, o clássico da praia Vão tirar do campo e levar pra praia Tem aquele... A praia é o ápice pior de tudo Um mar lindo, assim, né? Aquela onda que você pode ouvir e aprender a ouvir aquele barulho, né? Porque é um barulho precioso, específico, né? E a gente põe um som que não se repete E a forma como ele pode entrar e nos auxiliar Porque quando a gente começa a entrar em contato no ambiente Até quando a gente tá aqui Começa realmente a ouvir os sons Ouvir, né? Abrir o ouvido A gente vai refinando nossos sentidos Quanto mais a gente refina nossos sentidos Mais a gente começa a perceber a vida de verdade Então a nossa vida, assim, como a gente é muito barulhento Os sentidos eles fecham, né? Mas quando mais a gente começa a apreciar, assim, a textura de uma planta A textura de uma folha, né? Perceber a vida da terra Perceber a vida de cada alimento Mais os nossos sentidos se ampliam A gente tem... Porque a capacidade de escolha vai ter também como critério os nossos sentidos O nosso sentir a vida, né? Então quanto melhor a gente tá afinado dentro Muito provavelmente mais assertivo a gente é fora A gente sabe quando a gente tá nesse fluxo mais natural Que a gente vive com mais naturalidade as coisas Até os problemas, até as questões Os problemas mesmo a gente as vezes encara ele como castigo E quando começa num lugar de castigo É muito difícil que a gente encare num lugar de aprendizagem Num lugar de desafio Sim, quando é o contrário, né? Porque os problemas aparecem como desafios que a gente precisa... Às vezes eles... Eles são o próprio aprendizado, né? Eles são um baita aprendizado Eles mostram aquilo que a gente não sabe É... Eles mostram aquilo que a gente precisa aprender a lidar Né? De nós mesmos Dormente Como os inimigos é que apontam os nossos... São os melhores aliados São os professores, né? São os professores, né? Confúcio fala, né? Na realidade todos são nossos professores, né? Se a gente encara a vida como um processo de aprendizagem Todos viram nossos professores sempre Só que aí tem um outro engano Confúcio... Confúcio é... Foi realmente um sábio E tinha uma... Tem uma questão também Por que isso? A gente se forma E quando a gente se forma Às vezes a gente acha que a nossa aprendizagem Diminui depois disso, né? Porque a gente começa a ter muitos conhecimentos Só que não necessariamente ter conhecimento Significa ter sabedoria Né? É um lugar assim... Diferente as coisas, né? A gente entra em alguns enganos Então... A gente vai ser conhecido por ser inteligente Se a gente tirou 10 Então a gente... Às vezes passa a metade da vida achando que é burro Se não tem isso Ou então a gente se acha inteligente porque tirou 10 Mas na hora de fazer escolhas na vida Faz escolhas por vingança Por rancor Por medo Por ódio Isso não é ser inteligente Né? Ou pra mostrar pro outro Né? Então os dois enganos são enganos, né? Nesse sentido Como a gente ajuda a diminuir isso Eu acho que começar a valorizar as pessoas pelo que são, né? Essa educação Quando a gente estuda Esses clássicos falando da educação, né? O que que fala? Ela... Nos primeiros anos da vida A gente começa a mostrar, né? Uma criança se vê Ela mostra quem ela é sem medo, né? Faz às vezes a gente passar vergonha, né? Não quer cumprimentar a pessoa porque ela não quer Isso é um processo de aprendizagem A diferença é que no adulto quando a gente amadurece A gente entende que a gente deve cumprimentar apesar de Isso não significa que a gente, né? Deixou de ser a gente Significa que a gente, assim, entende que é necessário Mas, ok, eu vou fazer isso, assim, né? Não tem problema eu fazer isso Não tem problema eu cumprimentar alguém, né? Mas quando a gente é criança A gente não sentiu, a gente não faz, né? E não tem santo que convença às vezes, né? Só que, ok, isso faz parte da educação A gente mostrar que pra se relacionar com o outro A gente precisa ter um nível de respeito Então, a gente ensina respeito às crianças Isso é importante A gente sabe que a base de qualquer relacionamento é respeito Porque com respeito você se relaciona com quem é diferente de você Mesmo que você não concorde, você respeita O respeito, ele é uma linha tênue que nos permeia como seres humanos Nos permite conviver Mas aí, nesse ponto de criança Quando a gente exagera, assim, no sentido de Você tem que, do respeito, você sai pro agradar Aí é onde a gente começa a se perder, né? Respeitar, né? As diferenças é uma coisa Você agradar ao outro, começar a ir pra essa linha Não, eu tenho que agradar O que que é o agradar? O agradar, ele deveria ser um sentimento realmente genuíno Verdadeiro de amor, né? Eu tô expressando o carinho por alguém Mas a gente usa o agradar pra conseguir algo Pra conseguir um ter, né? O agradar nosso, ele não é uma demonstração do nosso ser Ele é uma demonstração, muitas vezes, do que a gente quer ter Então, a gente tem que cuidar um pouquinho pra olhar dessas origens A gente tá falando um pouquinho, hoje, lá de trás Porque isso trouxe a gente pra quem a gente quer hoje A gente é hoje, né? Então, assim, esses conhecimentos Quando a criança, ela se expressa Ela também vai expressar sua vocação Então, naturalmente, ela sente afinidade por umas matérias E por outras não Então, ah, puxa E ela vai super mal, normalmente, no que ela não gosta Porque a vocação dela, normalmente, já direciona ela pra algo, né? Mas, às vezes, a gente tem medo, né? E aí, o que um pai quer que um filho fique bem na vida, né? Então, tem medo Eu falei isso lá no primeiro vídeo, né, Chico? Da gente, né? Um pai ver um filho com um violão na mão Pelo amor de Deus Vai morrer de fome Vagabundo na minha família, não Ou então, assim Tem medo que ele passe necessidade Fala, meu Deus do céu Também Vai passar tanta necessidade Porque são profissões São coisas que, às vezes, a gente não encontra uma forma da pessoa fechar isso com um ter Então, ele tá falando que o ser dele tá indo pra cá Mas a gente fala, tá, mas ele vai precisar ter coisas pra estar no mundo Então, esse ser e esse ter não vão se encontrar Filho, ó, lindo Mas, né? Pra você ter coisas, você vai precisar ser outra coisa E aí é onde a gente começa a dissociar o ser do ter, né? Porque a gente começa a achar que essas duas coisas elas tem que... Não, esse ser teu não tá combinando com um ter Você passou por isso também, Thalita? Ah, eu acredito assim, não foi assim tão... O meu pai, assim, né? Ele se preocupou quando eu gostei de filosofia Ele falou, tudo bem, mas... Exatamente isso, né? Né? Mas precisa, né? De ter uma profissão séria Né? Então... Meu pai não falou mais, não Ele falou assim, bom, então não conte comigo Entendi, é um larga-mão, né? Falando, então... Você quer essa coisa aí Você quer essa coisa aí Né? E aí a gente... Quando a gente fica a nosso próprio... Quando a gente começa a fazer nossas próprias escolhas Porque também quando a gente vai virando adolescente A gente deveria ser encorajado a fazer nossas escolhas E ter as consequências delas O detalhe é que muitas vezes a gente não... Né? Os pais deixam de fazer escolha, mas acobertam a consequência, né? Parece que cada vez mais os filhos estão demorando para sair do guarda-chuva dos pais, né? É... Estou percebendo isso Eu acho que assim, esse lugar, ele tem assim... Ele é uma escolha também, que pode ser consciente e cooperativa de todos Mas desde que seja consciente, eu acho que assim, não existe escolha boa ou ruim, sabe Chico? Existe escolha consciente e inconsciente Sim, e com sofrimento e com menos sofrimento Exato, com menos sofrimento E com menos sofrimento você tem, né? Então quando você fala assim, eu quero que minha família seja feliz Não pode ser a sua felicidade Mas ser um espaço de colaboração para que cada um viva a sua felicidade E isso é outra coisa Eu quero que as pessoas no meu trabalho, no meu emprego sejam felizes Mas eu quero que ele trabalhe 50 horas semanais Que ele dê tudo, que ele não falte Isso para mim é minha felicidade Então o que é feliz? Às vezes a pessoa fala para o seu colaborador que ele quer ter um dia mais de folga Ele quer ganhar melhor Isso para ele é ser feliz Então às vezes a gente transfere o que para nós é importante Para todo aquele circuito mais próximo E pressiona para que aquele circuito viva a sua felicidade E se você não for, aí você vai ser infeliz Aí você vai ser infeliz Então se você não fizer essa escolha, você está perdido, você está errado Você está isso, você está aquilo Então por isso que quando a gente volta no nosso eixo inicial Que nos conectou de vir morar no campo Ele normalmente passa por esse crivo As pessoas não concordarem Todo mundo achava que eu estava tendo uma ideia Que com certeza eu ia mudar de ideia em breve Que falava assim, por exemplo, quando eu vim morar no campo Eu falava, ah, isso não é sério, né? Mas o Thalita realmente só vai passar um tempo Então isso aí não vai durar nada Não vai durar no campo E as pessoas não achando séria a minha escolha Naturalmente eu me questionava se era séria a minha escolha Você pegou, né? Sim, eu peguei, mas não comprei Essa foi uma coisa que eu peguei Então você observou aquilo dentro de você Exato Mas continuou no seu movimento O que eu percebi é que eu defendia muito A minha escolha E com o tempo, quando eu me apropiei da minha escolha Mesmo quando eu me convenci E me tornei minha própria escolha Eu não precisava defender mais Quanto mais a gente fala É porque a gente no fundo não tá muito convencido A gente mesmo não tá Meio que a gente tá usando fora pra se afirmar Sim, sim Então quanto mais eu preciso defender quem eu sou Menos eu sou eu mesma Por isso que eu vejo aquele proselitismo religioso Eu falo assim, ele precisa de ver o bando todo em torno dele Sendo aquilo que ele acha que é o certo Porque senão ele vai se sentir esquisito, né? Então ele precisa convencer o outro Convencer o outro a ser o que ele acha que tem que ser, né? E esse amor ao próximo, assim É porque até, né? Hoje a gente acabou trazendo umas referências Sempre com... Eu acho que sempre é bom a gente falar que a gente respeita Todas as religiões nesse sentido, né Chico? Não quer demais, né? É, mas eu acho importante a gente Porque tem... Porque vou trazer mais uma expressão que eu acho poderosa Amo a ti, o próximo, como a ti mesmo Ah, sim Como é amar a si mesmo, né? É Porque até pra gente poder vir na roça Né? Ou pra qualquer lugar, né? Em qualquer lugar Amo a ti Que que é se amar, né? Porque se a gente já... Normalmente a gente põe o outro nesse lugar de julgamento Porque a gente se julga Que nem eu te falei Nessa reunião Ninguém me julgou Mas eu me julguei Você tem que falar assim Você tem que fazer assim Porque isso não é certo Quando eu vim morar na roça Tá vendo? As pessoas não acham sério Você vai ter que falar Vai ter que ser sério Pra mostrar que tá na roça É sério também Não sei o que Exato É muito contra, né? É Como que ela vai fazer a vida dela na roça Nem tem trabalho pra ela, né? Então assim Eu vivenciei E até hoje tem outro A diferença é que não me afeta mais Porque eu tô dentro do meu ser Né? Eu falei, ok Né? Tem as consequências das minhas escolhas Mas sou eu que lido com elas Minha escolha É meu lugar, né? Eu posso estar na cidade Tem uma pessoa que tá me contando esses dias, né? Que ela se angustia Porque é isso que eu tava colocando Mas divergida ali Desse ponto, né? À medida que a gente começa a vir muito pro campo Quando a gente volta na cidade A gente começa a ficar angustiado Porque a gente já não se sente mais Naquele lugar Então a gente passa Às vezes Muitos Não é todos, né? Nunca é totalidade Passa por um lugar de De se sentir assim De se sentir assim Meio tô sofrendo Começa a ter angústia Né? Tá no trânsito Tem vontade de chorar, né? As pessoas Parece assim que você tá Se dando uma penitência Tá na cidade Mas o que que tá acontecendo ali Naquele momento, né? Existe algo em você se transformando Que você pode escolher, né? Escolher como você vai olhar pra aquilo, né? Então tem uma amiga que tava me relatando Que ela tava sentindo assim Até que ela olhou pra ela Tá, mas ainda a minha escolha tá na cidade Ganhar o dinheiro que eu preciso Trabalhar nisso que eu gosto Tá tudo bem Eu tô aqui por uma escolha Não por uma coisa imposta E eu acho que em nós mesmos A gente tem que começar a olhar assim Ah, eu tô num trabalho Mas é uma escolha Ou eu tô me impondo Porque se não vão falar isso Se não vão pensar nisso E aí onde a gente começa A ir pra um lugar de liberdade Sabe aquilo que a gente falava Na nossa primeira versão do vídeo Bagagem mais leve Né? O que que é minha escolha mesmo E o que que tá auto imposto Ou imposto de... Ou a gente sente que foi imposto de fora, né? Ó, Thalita, eu acho que a gente pode deixar As pessoas com essa pergunta Até porque já se passaram cinquenta e tantos minutos De novo a gente chega nesses cinquenta aí É, eu não sei Na verdade a gente poderia ir mais, né? Não, mas eu acho que eu sinto também Tá suficiente? Com certeza, Chico Eu gosto de deixar essa coisa no ar, né? O que que é minha escolha E o que que eu tô fazendo Pra atender o desejo dos outros Pra eu ser aceito, né? Acho que é muito importante E o que é auto imposto também, né? Porque tem isso... O auto imposto não é sempre quando a gente já... Não necessariamente é uma escolha do ser Né? Eu acho que não é, né? O auto imposto, não Eu acho que a gente tem o poder pro externo Exato O poder do externo Que às vezes não é uma pessoa, né? Você já virou controle externo Você já arrumou um representante lá dentro Exato, exato Esse auto imposto é um representante interno É E às vezes a gente vive com o tal do representante interno Exato Vamos usar um representante interno Que eu acho que fica mais... É mais eficiente, né? Porque tá aqui dentro já Não precisa nem ir lá de fora A campainha não precisa tocar lá fora Não, não A gente tem... Eu acho que a gente pode partir depois desse representante interno E continuar olhando Quem é esse representante interno que não é o ser É Que não é o ser, né? Legal Você quer falar mais alguma coisa? Onde a gente tá? Agradecimentos e tal? Eu acho que sempre Estamos no espaço... Na somaterapia? Isso A gente tá no espaço da somaterapia Terapias integradas, né? Então aqui é uma casa que a gente trabalha, né? Eu trabalho com atendimento Pelo menos a gente fala assim Que tem atendimento pra mente e pro corpo, né? Então tem as terapias corporais, né? Que é um trabalho que a Eliana Corrêa desenvolve, né? Tanto com aulas de consciência corporal, dança circular e massagem terapêutica Esse dia a Eliana quiser falar também, né? A gente abre Vai nós É E tem também um trabalho da Lisa como psicóloga Da Mel com um trabalho de massagem com pedras quentes e reflexologia Eu trabalho com uma linha, né? Que é chamada de coaching ontológico Apesar do nome coaching a gente saber que ele tem muito jargão Mas o ontológico ele quer dizer a gente trabalhar nossa forma de pensar Então é um trabalho que eu faço muito pra pessoas que estão em processos de mudança, né? E isso de uma certa forma pode ser comparado com uma terapia, não pode? Ele tem uma grade diferente de ação, né? É assim, eu falo assim, o coaching ontológico ele tem uma forma em que a gente trabalha o contexto É uma coisa mais pontual, é isso? Ele trabalha em cima de uma demanda específica e ele tem um tempo de duração específica Ou seja, a gente passa por etapas Ele passa por etapas, assim, né? Mas tem esse espaço de uma escuta sem julgamento Porque eu acho que a gente mais precisa pra se organizar como ser humano é ter uma escuta sem julgamento Poder, assim, colocar pra fora as nossas palavras, se organizar pra poder transformar nossos espaços Por isso que a gente, às vezes, fala que uma pessoa tá passando por um problema Ah, se você precisar de um ouvido... Exato! E quando o ouvido é um ouvido qualificado de um profissional Às vezes é uma forma da gente trabalhar isso A gente trabalha, às vezes, com o amigo e tem coisas que a gente leva pra espaços, assim, né? O amigo dá muito palpite, né? Exato! É, às vezes é aquele palpite sem compromisso, depende do amigo, né? Mas, assim, então aqui no Espaço Soma a gente faz isso E, pra além disso, eu trabalho com a parte de desenvolvimento humano em empresas e estruturação, né? Administrativa Então, vocês que estão vindo pra São Francisco Eu não gosto de fazer propaganda, mas eu sempre faço, não tem jeito, né? Já tem bastante Isso aqui é um ponto Porque a Thalita me fala de um monte de coisas que existem É, aí são os projetos e outras coisas que existem, né? A Thalita me fala de diversas coisas aqui, diversas pessoas, iniciativas E que estão acontecendo aqui, que eu chego a pensar que é em outro plano Porque eu não vejo Ela circula em outro meio, né? É que eu circulo por causa das filhas da Mantiqueira Eu sempre gosto de trazer que esse nosso grupo de empreendedoras da região, né? O Vida nas Montanhas que a gente trabalha As vagas, trabalha desenvolvimento humano também Então eu acabo me conectando com muita gente É E aí a gente vai, vai trazendo Tem nascido novas associações, novas organizações Que a gente vai aos pouquinhos mostrando, né Chico? Legal É E eu vou... Alguns dos vídeos que eu tenho feito já estão... Foi palpite da Thalita, né? O Espaço Narayã O pessoal lá do Passarinho O sítio Passarinho Tem a lá Dani A Dani da... A Dani da... Ah, é... Nossa, foi... É o quintal, frutos do quintal É, exato A Vanessa Borsoi lá A Vanessa do Mamaquila Mamaquila Então é isso Podemos encerrar? Sim E tomara assim que novamente esteja sendo útil, né? Esteja sendo algo de valor na vida das pessoas Né? Nos comentários a gente lê Às vezes assim Eu só curto, né? É muito raro às vezes eu comentar Mas a gente está sempre atento de que seja útil, né? A gente não olha assim No lugar de... 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 De assunto fechado Mas assim A gente vê insights Perceber realmente o que que... O que que tem valor Porque é pra isso que a gente está construindo, né? Isso aí E não se esqueça que nós estamos... Porque nós estamos falando É porque nós estamos buscando também, então... Somos imperfeitos Vamos errar? Vamos acertar? Muito! Eu pessoalmente A Thalita já se arruma um pouquinho Não, mas... Gente, então muito obrigado Obrigada Até a próxima Yes! Acabamos? Acabamos, Chico E aí E aí E aí E aí